No primeiro mês Devo por ser feliz Não precisa trabalhar Pra que o medo da sol Se tem escrito amor E traz sempre alegria Em minha companhia Para que se sujeitar A trabalhar Pra que tristeza Pegue no perigo Comece a cantar no ar A natureza Que fez poeta Não precisa se preocupar Pra que tristeza Pra que tristeza Pegue no perigo Comece a cantar no ar A natureza Que fez poeta Não precisa se preocupar No primeiro mês Chego mais cedo No segundo mês Chego atrasado No terceiro mês Perco emprego Minha amiga Minha amiga então Me diz Devo por ser feliz Não precisa trabalhar Não precisa trabalhar Pra que o medo da sol Se tem escrito amor E traz sempre alegria Em minha companhia Em minha companhia Para que se sujeitar A trabalhar Pra que tristeza Pegue no perigo Comece a cantar no perigo Que fez poeta Não precisa se preocupar Pra que tristeza Pra que tristeza Pegue no perigo Comece a cantar no ar A natureza Que fez poeta Me diz Não precisa se preocupar Pra que tristeza Mas não precisa Obrigada